E aí pessoal, meu nome é Cleverton e estou gravando esse vídeo para dizer que aqui eu recebi a minha camiseta do queima de 48 horas e venho dizer por meio desse vídeo o que? Que o sistema Q48 foi um exercício muito bom de descobrir na internet, por meio de pesquisas, uma forma de emagrecimento já que eu já tentei emagrecimento de determinadas formas e várias vezes fui na academia Bom, o sistema Q48 hoje eu já perdi aproximadamente uns 10 quilos e 15 centímetros de abdômen Então eu recomendo o exercício para mais pessoas e estamos aí querendo mudar um milhão de vidas assim como o Vinicius E aqui estou eu, eu mereci a minha camiseta Valeu! E aí